Música Você provavelmente deve ser um daqueles loucos por música E que adoraria saber de onde veio a música Como é a história da música Como surgiu Vamos explicar todos os fatos curiosos sobre a história da música Fato número 1 Primeiros sons Desde a pré-história Os seres humanos produzem sons com base no que ouvem na natureza Como os trovões O barulho das ondas E o barulho do vento balançando as árvores Tais ruídos, porém, ainda não eram vistos como uma expressão musical propriamente dita Número 2 Criada pelos deuses Em diversas culturas, como a egípcia e a mesopotâmica A música era muito presente como elemento religioso No Egito Antigo, por exemplo, por volta de 4000 a.C. Acreditava-se Acreditava-se que a música era uma forma de arte Inventada pelos deuses Troth e Osíris Para civilizar o mundo Neste período, eram usados diversos instrumentos Como arpas Flautas E de percussão Número 3 O nome das notas Os nomes das notas musicais, como conhecemos hoje Foram dados por um monge italiano chamado Guido de Arezzo Nascido no fim do século X Ele utilizou um hino em louvor a São João Batista Do qual foram aproveitadas as primeiras sílabas de cada estrofe Com exceção das notas SI e DO A nota SI foi nomeada a partir das iniciais de Sancte Johannes Que significa São João E DO Que foi nomeada em uma revisão do sistema musical Realizada no século XVII Número 4 Matemática e Música Pitágoras foi quem estabeleceu uma relação Entre a matemática e a música Descobrindo assim as notas e os intervalos musicais O filósofo grego dizia que O universo era uma escala Ou um número musical Cuja própria existência se devia a sua harmonia Número 5 Musique Na Grécia antiga A cultura musical funcionava como um elo entre os homens e as divindades A palavra música provém do grego musica Que significa a arte das musas As musas eram ninguém menos que as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes Número 6 Música na Idade Média Durante a Idade Média A Igreja Católica Exercia bastante influência na sociedade europeia Ditando a conduta moral Social Política E artística a ser seguida E a música era a parte importante das missas No século VI, por exemplo O Papa Gregório estabeleceu as regras para o canto que deveria ser entoado na igreja Sem acompanhamento instrumental que deu origem ao canto gregoriano Número 7 Música durante a Ditadura Militar Brasileira Além de ser um instrumento de manifestação cultural e recurso para ritos religiosos A música também pode ter finalidade política Um grande exemplo é a produção musical durante a Ditadura Militar Brasileira Que ocorreu de 1964 a 1985 Na época, muitos músicos contestavam a Ditadura por meio da música Como Chico Buarque Com a canção Apesar de Você Número 8 Quantidade de Notas Ao contrário do que se acredita Há mais do que apenas 7 notas musicais Além das já conhecidas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si Existem mais 5 que ficam entre as notas naturais Exceto entre Mi, Fá e Si, Dó Que são chamadas de acidentadas ou alteradas Para entender melhor Basta pensar nas teclas de um piano As teclas brancas são as notas naturais Já as pretas são as acidentadas ou semitons Porque estão meio tom acima ou abaixo das notas naturais Subindo do Dó em direção ao Si As notas acidentadas à direita são chamadas sustenidas Representadas pelo símbolo hashtag Descendo do Si em direção ao Dó As acidentadas à esquerda são chamadas bemóis Representadas pelo símbolo Bzinho Um B minúsculo Número 9 Canto difônico Você sabia que uma pessoa, enquanto canta Pode produzir dois ou mais sons simultaneamente? Essa técnica vocal, chamada de canto difônico Teve origem com o povo mongol E é hoje muito difundida na Ásia Central Ela é realizada ao se manipular as cavidades bucais Para a produção dos sons O resultado é algo muito diferente O vocal cultural é uma técnica muito usada no rock Com o diagrama, a respiração e os sons distorcidos produzidos pelas pregas vocais e pela laringe Essa técnica produz um som grave, rouco e um tanto agressivo Ela é muito usada pelas bandas de estilo death metal, metalcore, deathcore e trash metal Ouvido absoluto Número 11 Estudos apontam que uma em cada 10 mil pessoas Tem a capacidade de identificar uma nota musical corretamente Essa habilidade é chamada de ouvido absoluto E não se restringe apenas às notas musicais Mas também a sons de modo geral Possuem ouvido absoluto As pessoas que interpretam fenômenos auditivos do lado esquerdo do cérebro Local onde os sons são processados e que também é bem desenvolvido em músicos Para que os sons aconteçam, é preciso que algo vibre um certo número de vezes no tempo de 1 segundo Para o ser humano, o som corresponde a uma vibração que ocorre entre 20 a 20 mil vezes em 1 segundo Essa quantidade de hertz muda no caso dos animais Os elefantes, por exemplo, sentem vibrações a partir de 12 vezes por segundo E as baleias a partir de 8 Isso indica que eles podem ouvir certos sons de que nós, seres humanos, não conseguimos Número 13 Frequência Hertz Quando a frequência da vibração é baixa, o som é chamado de grave, como trovão Já quando a frequência é alta, o som é agudo, como apito Se usamos o violão como exemplo, veremos que a corda mais grossa tem o som grave, vibrando a 82 Hertz Já a cor mais fina, possui um som bem agudo, pois vibra em 330 Hertz Outra nomenclatura No universo musical, dificilmente encontraremos as notas populares escritas tal qual a conhecemos Pois elas costumam ser representadas de outra maneira Por letras Assim, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si São da maneira anglo-saxônica C, D, E, F, G, A e a letra B, respectivamente Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si C, D, E, F, G, A e B Número 15 E última Você sabia que a palavra Hertz é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz Que ele escreveu esse fenômeno pela primeira vez E isso é tudo pessoal Chegamos ao fim dos 15 fatos e curiosidades sobre a história da música antiga Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu Eu vejo você no próximo episódio Tchau 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 Obrigado.